Meu testemunho é do Gabriel, meu filho que nasceu em 21 de outubro de 2009, ele pesou 1 kg e mediu 44 cm, ele engoliu água na hora do parto e não conseguia respirar, foi aí que teve que ficar na UTI neonatal. Iniciei uma novena para Santa Rita e levei uma imagem dela para o hospital. Todos os dias eu ia até lá para visitar o meu bebê. Fui percebendo que todos os bebês que ali estavam internados foram melhorando, assim também como o meu Gabriel. O Gabriel foi aos poucos saindo dos aparelhos e no dia 30 de novembro teve alta do hospital. Quero agradecer por tudo essa graça alcançada por intercessão de Santa Rita de Cássia. A CIDADE NO BRASIL